O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, se reuniu com o integrante da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, formada para discutir a reforma política. O encontro aconteceu no gabinete da presidência do TSE. O objetivo foi debater os principais temas que envolvem a mudança na legislação eleitoral para as próximas eleições. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, destacou que o novo modelo deve ser discutido até setembro de 2017, já que em 2018 teremos eleições gerais. Nós vivemos esse modelo que foi definido para as eleições municipais. Nós não sabemos se ele é replicável para as eleições nacionais. Nós temos que chegar a algum consenso básico até setembro de 2017. Então, por isso que é preciso que somemos esforço no sentido da construção desse consenso básico. Mas o nosso papel é mais um papel de colaboração, porque a decisão é do Congresso Nacional. Para debater o assunto, o ministro Gilmar Mendes propôs a realização de um workshop em março do ano que vem. A troca de experiência pode ajudar o Congresso Nacional a elaborar a reforma política. Um diálogo de alto nível com parlamentares e com representantes estrangeiros, inclusive pessoas que estiverem em governo, que conhecem o sistema político, para apresentar com sinceridade o que é positivo e o que é negativo, quais são os problemas dos sistemas políticos eleitorais.